Eu não quero você, mas eu não quero, mas eu não quero, mas eu não quero, mas eu não quero Gatinha bonitinha dos anos, gaguinha, gatinha bonitinha dos anos, eu não me deixo de volver a gozar Eu não me deixo de volver a gozar, já comer um, já comer dois, já comer um, já comer um Pois vive, amor e inadminha dos anos, eu não quero, mas eu não quero, mas eu não deixo de volver, mas eu não quero É o barulho dessa vida, o barulho dessa bestinha, a chegada do meu, 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 mas eu não quero o 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 meu. Vem, que foi ele! Vem! Vem, que foi ele! Volta, volta, volta Vem, que foi ele! Vem, que foi ele! Um abraço 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 Um abraço